Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene em homenagem às pessoas com doenças raras. Hoje, 28 de fevereiro, é o dia mundial das pessoas com doenças raras. Vale a pena salientar que o dia das pessoas com doenças raras é dia 29 de fevereiro. Sendo que é um dia raro de acontecer, esse ano celebra no dia 28. Dia mundial das pessoas com doenças raras. E, consequentemente, uma data histórica para as pessoas com deficiência e seus familiares, que com certeza lutam para que o sofrimento de alguém seja amenizado e haja conforto a essas pessoas que, de alguma forma, traz a marca da doença rara e é de extrema importância uma sessão como essa que estamos realizando nesta noite. Também faremos a entrega de moção e aplausos para a senhora Maria Clara Micovic Pinto e Maria de Fátima Benincasa dos Santos e para o doutor Fábio de Almeida Bolaini. Um reconhecimento pela dedicação e luta para o diagnóstico e tratamento e inclusão das pessoas com doenças raras. Não posso deixar de agradecer e parabenizar aos pintores. Senhora Eusaclânia Rufino Vieira, que eu peço uma salva de palmas. E o senhor Marcelo da Cunha, que durante a solenidade... Aplaudo também o Marcelo. Obrigado. Que durante a solenidade vão produzir pinturas que poderão ser apreciadas ao final do evento. Convido para compor a mesa de honra as seguintes pessoas. Deputado estadual Fred Pacheco, presidente da comissão PCDs desta casa. Doutor William Helm e Silva, presidente do CREFITO II. Doutor Renato de Paula, vice-presidente de Esporte para a Saúde e PCD da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. E meu filho... Quem meu filho beija é minha boca doça. Geraldo Nogueira, diretor-geral da Diretoria da Pessoa com Deficiência da OAB, Rio de Janeiro. Doutora Sandra Mota Martins, médica, fisiatra da Unidade de Neurologia Infantil da Associação Fluminense de Reabilitação. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Doutor William Helm e Silva, diretor-geral da Associação Fluminense de Reabilitação. Doutor William Helm e Silva, diretor-geral da Associação Fluminense de Reabilitação. Doutor William Helm e Silva, diretor-geral da Associação Fluminense de Reabilitação. Doutor William Helm e Silva, diretor-geral da Associação Fluminense de Reabilitação. Doutor William Helm e Silva, diretor-geral da Associação Fluminense de Reabilitação. Doutor William Helm e Silva, diretor-geral da Associação Fluminense de Reabilitação. Doutor William Helm e Silva, diretor-geral da Associação Fluminense de Reabilitação. Doutor William Helm e Silva, diretor-geral da Associação Fluminense de Reabilitação. Doutor William Helm e Silva, diretor-geral da Associação Fluminense de Reabilitação. Música Mais que a vida, Deus em sonhos e nos campos tem mais flores Nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria, amada, toda a terra, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tetas estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado Mas, servis da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte, terá dorada Entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil Nos honra nesta oportunidade, como já citamos, o seu Marcelo Cunha Ele é pintor E ele vai expor um pouco sobre o trabalho que profissionais como ele Estão realizando Com a palavra, o seu Marcelo Cunha Boa noite a todos Eu me sinto honrado por esse privilégio que nos é concedido estar nessa casa Que tem uma responsabilidade de conduzir decisões muito importantes Primeiramente, quero agradecer ao deputado Tony de Paula E também ao deputado Dr. Renato de Paula Que nos fizeram esse convite e poder compartilhar esse momento E aqui estou representando a Associação de Pintores com a Boca e os Pés Trata-se de uma organização, uma cooperativa internacional Composta por aproximadamente 800 artistas em todo o mundo E eu e a Zuzu Estamos aqui representando essa associação Eu e ela, nós não temos uma doença rara E contudo, nós compomos uma associação Que está representada em 70 países E nos nossos encontros mundiais A gente encontra e conhece E tem um relacionamento, uma proximidade Com outros artistas Que, a despeito das suas limitações Eles têm uma proximidade muito grande De familiares e amigos E pessoas que, de certa forma, os auxilia Na transposição dos obstáculos que certamente surgem Sabemos que vivemos numa sociedade Onde diversos paradigmas ao longo dos anos Têm sido quebrados E aqui nós nos sentimos honrados Em estar representando essa associação Sobretudo, pelo fato de estarmos numa data tão importante Onde nos é trazida a lembrança De que existem pessoas Que, a despeito do seu potencial Muitas vezes vivem a margem da sociedade E aqui, certamente, essa solenidade Ela contribui nessa quebra de paradigmas Eu, quando cheguei aqui Tive o privilégio de encontrar Meu amigo Geraldo Ele é um militante da causa de uma pessoa com deficiência E, por diversas vezes A gente tem um relacionamento muito próximo E sempre em atividade Isso me encanta Me alegra saber Que todas as pessoas que nós conhecemos Conseguiram transpor esse obstáculo Que, infelizmente, talvez não de maneira intencional A sociedade acaba contribuindo Para que muitos de nós Deficientes físicos Vistamos uma máscara de invisibilidade Mas nós estamos aqui representando De maneira muito especial E nos sentimos honrados Uma classe que está em ativa Vive em atividade Produzindo, crescendo Transformando a sociedade Eu costumo dizer que todos nós Que compomos esse grupo privilegiado Nós sabemos o quanto O nosso papel é importante Como referenciais De que é possível Transpor os obstáculos E aqui, mais uma vez Agradeço essa oportunidade Esse privilégio de estar dando voz A essa associação Que mundialmente tem sido bem representada Nos permitindo viver com dignidade Através da arte E eu estarei pintando daqui a pouco Um pouquinho daquilo que Para mim é um grande privilégio Transformando superfícies brancas Em obras de arte E podendo demonstrar Para a sociedade E muito grato a Deus Por esse privilégio Que tenho de poder compartilhar Objetivamente Para cada um de vocês O que nós podemos fazer E por último, claro Eu não posso deixar de dizer para vocês Que estar nessa cadeira de roda Foi algo que chegou De maneira muito surpreendente Isso há 32 anos atrás Então, ao longo dessa trajetória Tive o privilégio De conhecer outros tetraplásticos também Alguns que tiveram acidente Por mergulho de cachoeira Como eu Outros por projetos de arma de fogo Acidentes de carros Enfim Todos nós, de certa forma Estamos unidos com o objetivo Sair, sabe, das margens da sociedade Claro que a gente tem uma responsabilidade E carregamos ela de maneira muito tranquila De dizer para toda a sociedade Quanto nós somos privilegiados Porque, a despeito da nossa deficiência Nós estamos vivos, ativos E aqui, prontos para ajudar Nesse processo de transformação Mais uma vez, muito obrigado Nessa oportunidade Queremos registrar a presença De pessoas que muito nos honra Cristina Pena Presidente do Comitê Estadual De defesa dos direitos humanos Das pessoas com doenças raras Podemos aplaudi-la Adelino Diniz Oliveira Neto Presidente da INISMA Projeto Tainá De ecoterapia Da cidade de Magé Alessandro Montano Campeão mundial de para-jiu-jitsu Professor de educação física E Agente de educação da lei seca Alberto Jorge Fernando de Freitas Vice-presidente da ABFC Associação Brasileira de Futebol Em Cadeira de Rodas Henrique Binicasa dos Santos Diretor Ano 1 da Associação Nacional De Osterogenese Imperfeita Aplausos Humberto Marques Diretor Do Rio Em Destaque Luiz Valério de Souza Neto Presidente do Instituto Autismo Do Rio de Janeiro Raíssa Marcele Rocha Secretária Executiva Do Comitê Estadual De defesa dos direitos humanos Das pessoas com doenças raras Quebrando um pouco o protocolo Quero registrar a presença da minha esposa Fátima Fernandes de Paula Do meu neto Otone De Paula Neto Filho do deputado federal Meu filho Otone de Paula Muito nos honra a presença de todos Convido a cantora senhora Andréia Soares Ferreira E violonista senhor Jorge do Violão Para nos abrimentar com a música Último Desejo De composição de Noel Rosa Aplausos Boa noite Me sinto muito feliz por estar aqui A convite da minha grande amiga Maria Clara Me sinto muito feliz e honrada Estar ao lado do seu Jorge do Violão Mas aproveitando a oportunidade Eu quero agradecer profundamente A todas as pessoas que estão aqui Que não estão aqui Que tiveram atitudes Despreconceituosas Que tiveram atitudes De superação Para com todos aqueles que têm doença rara Nossos projetos Nossas ONGs Nossas iniciativas Precisam reconhecer E apoiar Aos familiares São eles que têm o primeiro contato São eles que estão diariamente E que precisam Superar as suas Mágoas Para trazer conforto E encorajamento Muitas vezes Tenho cabelos Tenho cabelos pintados De vermelho Visto Uma blusa branca Uma calça jeans Preparado para apresentar A princípio Uma homenagem A música brasileira Do cancioneiro Brasileiro Onde a atual musicalidade Compõe música Para três acordes Eu vou cantar Para vocês Espero cantar bem O último desejo Nosso amor Que não esqueço De que teve Seu começo Numa festa De São João Morre hoje Sem foguetes Sem recados Sem bilhetes Sem luar E sem coração Perto de você Me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo De chorar Nunca mais Quero o seu beijo Mas Meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa Me liga Pedir Que você Diga Se você Me quer ou não Diga Que você Me adora Que você Me amenta E chora A nossa Separação E as pessoas Que eu detesto Diga Diga Sempre Que eu Não acredito Que meu lar É um Botequim Ah Que eu Arruinei A sua vida Eu não mereço A comida Que você Pagou Pra mim Obrigada Obrigado Obrigado Senhora Andréia Soares Ferreira Senhor Jorge Do violão Que nos Prestigiou Com esses Acordes Comemorar É trazer A memória Juntos É lembrar Juntos Algo Que devemos Ter em nossa Lembrança Hoje Estamos Comemorando E lembrando As lutas E as vitórias Das pessoas Com doenças Raras Vamos honrar Seus feitos Seus principais Personagens A força Dos seus Familiares Hoje é um dia Raro O dia 29 Ou 28 De fevereiro Representa O dia das pessoas Com doenças Raras Comemorado Mundialmente Isso Pela data Ser uma data Raríssima Durante O meu mandato As pessoas Com doenças Raras Não serão Invisíveis Como já foi Falado Hoje Nessa Sessão Meu compromisso Assumido Antes da minha Eleição É lutar Pelo acesso Prevenção Genética Ao diagnóstico Precoce Ao tratamento E a promoção De tecnologias Para promover Saúde E cidadania As pessoas Com doentes Raros E seus familiares Isto em razão Do meu filho Doutor Renato de Paula Ter se especializado Nessa área E se comprometido Com a luta Dessas pessoas Bem como Seus familiares Obrigado Doutor Renato Minha primeira lei Minha primeira lei Promove Junto Com a secretaria De esporte Comandada Pelo secretário Rafael Pissiani E a vice-presidência De esporte Para a saúde E pessoa Com deficiência Comandada Como já falei Pelo meu filho Doutor Renato O esporte Como tecnologia De saúde Para as pessoas Com deficiência E doenças raras Contudo O meu principal compromisso É ouvir E trabalhar Pela demanda De quem realmente Vive a doença Rara Meu gabinete É dos raros É este compromisso Que assumimos Com Esta causa E nada nos afastará Deste compromisso E eu quero agradecer Ao meu Deus Por esta oportunidade De De alguma forma Somar Com outros Que lutam Por esta causa E de alguma forma Integrar Essas pessoas A sociedade De forma natural E com certeza Buscando Melhores dias Para essas pessoas Nós queremos Nesta oportunidade Eu vou chamar Daqui a pouco Vou passar um vídeo Vou pedir que a A pintora A Zuzu Vieira Faça uso Da palavra A poucos instantes Eu me emocionei Ao ver a Zuzu Vieira Pintando Com os pés E quem não Se emocionar Com essa Ação Da Zuzu Né Essa expertise Essa capacidade Fica difícil Entender Que você Tem preocupação Com a causa E a Zuzu Nos prestigia Hoje Com belos Quadros Que são Pintados Com os pés E eu vou Convidar A Zuzu Vieira Para fazer uso Da palavra Ela rapidamente Falou comigo O motivo Dela ser E estar Com Essa Deformidade E eu gostaria Fizeram E o que eu quero Passar Para vocês Aqui Não é somente Que eu posso Pintar com o pé E posso pintar Com a boca Não O que eu quero Passar Para vocês Aqui É que Com 21 anos De idade Eu perdi Os braços No choque Elétrico Fio de alta Tensão E Então A minha vida Teve que Começar Tudo de novo Né Com 21 anos De idade Eu tive que aprender A escrever Com a boca Tive que aprender A desenhar Tive que aprender A fazer as coisas Com os pés Depender Da mãe Do pai De primas De amigos Né Quando você quer Ir ao banheiro Quando você quer Beber uma água Então você passa Agora a ser Como uma criança Dependendo da pessoa Né Mas o mais importante É que eu não perdi A alegria de viver Eu não perdi Esse sorriso bonito Que eu tenho Entende Porque Eu tenho fé Sabe Eu tenho fé E E Eu quando estava Ali no hospital Internada Que eu abri os olhos Que vi que estava No hospital E eu chamei A enfermeira E perguntei Por que que eu estou No hospital O que que eu tive E ela foi Então chamou o médico E o médico Veio falar Que eu tinha perdido Os dois braços E que foi no choque De alta tensão E eu Não naquele momento Ali Eu não me desesperei Eu não chorei Eu não fiz nada E o médico Ficou surpreso E falou para a enfermeira Fica de olho Porque eu acho Que ainda não Caiu a ficha Então Vigia ela E ele ficou Esperando A qualquer momento Que eu fosse Ter uma reação Assim De desespero De chorar De blasfemar De falar Por que que me aconteceu isso Mas de maneira nenhuma Ali mesmo Deitada naquela cama Eu pude falar Com Deus E falei somente isso Deus O senhor sabe Por que que isso me aconteceu E eu só quero agradecer Porque você Popou a minha vida Mas não permita Que eu fique complexada Que eu fique triste Por os cantos Que eu fico dando trabalho A meus pais Nesse sentido Porque meus pais Não podem fazer nada Por mim Eles não podem Me dar outros braços Então não adianta Eu ficar chorando No canto Me lamentando Porque só vai acontecer Que ninguém Quer ficar perto de mim Né? E Deus ouviu Aquela oração Que eu fiz Naquele momento ali Que em momento nenhum Nem no hospital E nem fora Já vou fazer 70 anos Né? Em abril agora Uhul Né? E graças a Deus Eu estou sempre alegre Sempre disposta É momento que me convidar Para vir Para pintar Para falar Eu estou aqui Entende? E assim eu vou Nas igrejas Dar testemunho Sou evangélica E para a glória de Deus Então é isso E vocês que também Tem tem os seus problemas Seja de enfermidade Seja qual for a sua luta Lembre que tem um Deus Que olha para vocês Não estou aqui para pregar Não, tá? Então lembre que Deus Está cuidando de vocês Que vocês não estão só Tá? E que Deus assim o abençoe E muito obrigado por essa oportunidade E que Deus abençoe Os deputados As pessoas aí Que possam Continuar o trabalho de vocês Obrigado Que testemunho Maravilhoso, né? Uma palavra que ela disse ali Eu falei aqui com o deputado Fred Pacheco Ela disse que em momento algum Ela blasfemou Blasfêmia é pecado contra Deus E ela com certeza Deus deu força a ela Aí me lembro da Da história de Jó Não é? Em momento algum Jó blasfemou contra Deus Sobre o mal que veio Sobreveio sobre ele Deus abençoe Muito edificante Vamos assistir um vídeo agora Não é? E antes de assistir o vídeo Eu quero convidar a mesa Muito nos honra Com a sua presença Rafael Pissiani Secretária Estadual De Esporte e Lazer É uma simpatia E o atraso dele Que estava despachando Com o governador Que o chamou de última hora E muito nos honra Rafael A sua presença Tomem assento E vamos assistir A esse vídeo Com a linda apresentação Do senhor Léo Barcelo Com a música A Luz do Bem Vejamos Um gesto simples Pode mudar O dia de alguém Um abraço amigo Com o sorriso Faz tanto bem Não precisa de muito Basta ter um coração Disposto a fazer o bem Para fazer alguém Feliz O amor Pode transformar Os corações O amor Pode transformar Levas em luz O amor Pode mudar O mundo Só o amor Pode transformar Nossa nação Um gesto simples Pode mudar Dia de alguém Um abraço amigo Um sorriso Faz tanto bem Faz tanto bem Faz tanto bem Não precisa de muito Basta ter um coração Basta ter um coração Disposto a fazer o bem Para fazer alguém Feliz O amor Pode transformar Os corações O amor Pode transformar Levas em luz O amor O amor Pode mudar O mundo Só o amor Pode transformar Nossa nação O amor Pode transformar Os corações O amor Pode transformar Levas em luz O amor O amor Pode mudar O mundo Só o amor Pode transformar Nossa nação Passaremos a ouvir Os membros que compõem a mesa Para que façam uso da palavra E eu chamo o doutor William Hill E Silva Presidente do Crefito 2 Para fazer uso Da palavra Boa noite a todos e todas Um prazer enorme Estar aqui Ao lado do senhor deputado Otonio de Paula Que traz Esse exemplo Para todos nós O exemplo Que junto sim Assim é possível Nós transformarmos sonhos Em realidade Abrir os braços Para aqueles Que mais precisam E mostrar Que realmente Através do amor Tudo é possível Lembro-me aqui De uma passagem Que certamente o deputado Lembra bem Que traz Mesmo que se eu falasse A língua dos homens Que eu soubesse A língua dos anjos Sem o amor Eu nada seria E que bonito A gente presenciar aqui Pessoas Que vivem com doenças raras Pessoas raras Com seus familiares Pessoas que representam Essas pessoas Transformando a dor E a dificuldade Impostas pelas barreiras Que são apresentadas Pela sociedade Em amor Em amor pela vida Dada Por nosso Deus E fazer com que Esse amor Gere luta Para que essa luta Elimine barreiras Em nome do Conselho Regional De Fisioterapia E Terapia Ocupacional Do Rio de Janeiro Dos mais de 60 mil Profissionais Que a gente tem No nosso estado Gostaria de Oferecer aqui A entidade Para lutar De mãos dadas Com o senhor E com todo esse time Que o senhor tem Na luta por dias melhores Para eliminar as barreiras Que impedem Essas pessoas A terem uma vida Plena e feliz Fico muito feliz Em estar aqui ao lado Não só dos deputados Aqui é um cumprimento Nesse momento Além também Das entidades Representadas aqui Como a OAB Através do doutor Geraldo Como a Associação Fluminense De Reabilitação Através da doutora Sandra Como o nosso secretário Estadual de Esporte e Lazer Doutor Rafael Piscianini Principalmente ao lado Do meu irmão Doutor Renato de Paula Quem eu conheço Há muito tempo Essa pessoa Que luta sempre Pelos direitos das pessoas Com doença rara E pelo direito das pessoas Com deficiência E nós não estamos falando Aqui de algo Que a gente tem Que pedir É um direito A constituição Estabelece a saúde E o bem-estar Como um direito Do cidadão E um dever Do estado Então nós não Precisaríamos Estar levantando Essa bandeira E o doutor Renato Desde o início Da sua formação Profissional Vem dando esse exemplo É uma pessoa Que eu sou fã Vem inclusive Incentivando ele Você tem que fazer mais Tem que ocupar Espaços importantes Para poder fazer Com que os sonhos De mais inclusão De mais participação Se transformem Em realidade Para essas pessoas Como diria Martin Luther King Os seres humanos Eles aprenderam A correr como carros A nadar como peixes Mas não aprenderam A se comportar como irmãos Doutor Renato O senhor Doutor Antônio de Paula E cada uma das pessoas Presentes aqui Não só A mesa Mas nesse evento Mostram Que o Martin Luther King Hoje não tem razão Porque vocês Mostram que aprenderam A se comportar como irmãos Defendendo os seus irmãos Que Deus continue Abençoando a vocês Dando força e poder Para que vocês Continuem sendo Mão deles Na vida dessas pessoas Muito obrigado Por estar aqui E Essa homenagem É muito mais Do que reconhecer Essas pessoas Que são guerreiras Que são exemplos É muito mais É mostrar para a sociedade Que vale a pena lutar E acreditar E acreditar que é possível sim Transformar ações em realidade Parabéns Obrigado Doutor William Francisco Neurologa Uma longa caminhada É a nossa autodescrição É a nossa autodescrição Porque a gente está aqui enxergando Eu trabalho Há 38 anos Comecei na BBR Que precisassem ser quebradas A gente não precisar judicializar tanto E demorar tanto Precisando de um olhar De atenção E eles são seres cidadãos Produtivos Muitos com intelectual maravilhoso Com potencial Que vai se perdendo Às vezes ao longo do tempo Então a gente precisa disso Ao longo também Do nosso trabalho Eu gostaria de falar Que eu não consigo trabalhar Se não for em equipe E fico pensando Eu estou na frente de batalha Do dia a dia Como que a gente precisa olhar Não só os centros de referência Como nós temos o Fernando Figueira Mas os centros de reabilitação De terapias Talvez a gente precisasse De um olhar diferenciado Para que a gente possa atender Dignamente os pacientes Que precisam de muito mais intensidade Dos tratamentos E que a gente possa ter recursos para isso Fica a ideia Fica a dica Além da dica Essa que está se batalhando agora De uma fila de regulação Diferenciada Para as pessoas com doença rara Porque os tempos são diferentes Assim como a oncologia Já tem uma prioridade Eu acho que a doença rara Precisa ter Uma linha de regulação Que não é a mesma De todos nós Da rede básica Então são coisas Que a gente precisa E eu estou pedindo Para que a gente seja ouvido É isso aí E só agradecer A presença E quero Assim Fábio Clara E Fátima São os grandes batalhadores Fábio É meu colega Médico É meu professor Porque apesar de eu ser fisiatra E não ser o meu parto Mas eu percebo Quanto que essa medicina não tradicional Às vezes abre tantos horizontes E quantas melhoras E dramáticas A gente acompanhou E acompanha ainda Ele deu a ideia Da fundação da Cadim Então ele é o pai da Cadim E é clara a mãe E clara que é a pessoa Que todo mundo no mundo Devia conhecer Que acho que é a melhor pessoa Que eu conheço E a Fátima Essa doçura de pessoa Então estou aqui para Isso eu estou falando de coração Eu não sou puxa saco mesmo Então é verdade Meus queridos, meus amores Parabéns Mais que merecido O Tony Muito obrigada Bola na rede Isso aí Queremos convidar para fazer o uso da palavra Seu Geraldo Nogueira Diretor-Geral Da Diretoria Da Pessoa com Deficiência Da OAB Rio de Janeiro Deputado O Tony de Paula Pai Eu queria Primeiramente Dar uma boa noite Para todos Fora do microfone Porque se possivelmente Tiver alguém Com deficiência visual Na plateia Vai identificar Exatamente a posição Que nós encontramos aqui É verdade Feito isso também Eu queria Como a gente está sendo visto Pelo YouTube Ou seremos mais tarde Também fazer uma descrição Da minha imagem Eu sou um homem branco Tem cabelos grisários Estou usando um terno cinza Camisa branca Cabelos longos Grisários E usando uma camisa branca Uma gabata amarela Estilo roqueiro Oi? Estilo roqueiro Se nada der certo Eu viro roqueiro Aí eu já estou com o cabelo preparado E eu sou usuário de cadeira de rodas Dito isso O deputado Que preside essa sessão tão importante Cumprimentando Eu cumprimento também O deputado Fred Pacheco Que hoje Eu tive uma conversa com ele aqui Fiquei bastante feliz De ver o entusiasmo dele Na presidência da comissão Da pessoa com deficiência Dessa casa Que ficou meio abandonada Já há um certo tempo E ele vem com um ânimo Assim muito grande Para levantar essa comissão Que é importantíssimo Para nós Do segmento Então me deixou muito feliz Essa posição do deputado Cumprimentando o deputado E eu cumprimento também O nosso deputado estadual Do esporte O querido Rafael Pessiani Que é uma pessoa fantástica Eu conheci o Rafael Já tem um tempo E a gente não se via Eu sinceramente Tinha saudade dele E olha que eu encontrei o Rafael Na vida Eu acho que pessoalmente Foram poucas vezes Eu acho que não passou De meia dúzia de vezes Mas foi o suficiente Para criar assim Uma simpatia E um carinho grande por ele Eu estou muito feliz Que ele tenha voltado Ao cenário político Porque ele certamente Faz muita falta E vai fazer um trabalho Brilhante Lá na secretaria Com certeza Queria cumprimentar Aqui o nosso querido Presidente do Crefito O doutor Willen Hill É isso a pronúncia? É Willen Heil É Willen Heil Caramba A gente está falando errado Deputado desde o início Está vendo? Está bom Mas corrigimos agora O Crefito é uma instituição Sensacional Uma das emoções Que eu tive na vida Porque a gente tem muitas Olha E olha que eu dei palestras Assim Em centenas de lugares Com essa pauta Da pessoa com deficiência Mas teve um momento Já faz uns anos Eu não me recordo bem Eu sou péssimo de data Eu fui dar uma palestra No Crefito Lá no auditório E tinham assim Uns mil fisioterapeutas Reunidos E foi um momento assim Muito emocionante E quando acabou a palestra Foi um momento diferente Eles vieram todos Para o pauta Porque a gente fez Foi um negócio assim Só quem viu Viveu isso Sabe Então assim Eu guardo esse carinho E essa imagem Lá Obrigado Lá do Crefito Com muito carinho Também cumprimento Aqui minha amiguíssima Doutora Sandra Que faz um trabalho fantástico Lá na EFR Instituição importantíssima De reabilitação Que funciona em Niterói Já há muitos anos Hoje super bem conduzida Lá para o nosso querido Telmo Que é o administrador Já há muito tempo Mas está à frente agora Da instituição Maravilhosa Faz um trabalho ímpar E eu deixei por último Aí meu querido amigo O Renato de Paula Porque o Renato É um querido Todo mundo aqui O Renato tem como não gostar dele Eu me lembro que uma vez Eu estava andando Na praia de Copacabana E eu estava fazendo uma corrida Na praia de Copacabana E eu falei assim Não, não vou parar para ninguém Porque eu vou fazer o tempo hoje Não sei o que Aí de repente Quando eu estou pensando nisso Se alguém me cumprimentar Eu dou um tchauzinho E continuo tocando a cadeira Aí o Renato está lá No calçadão Atravessa Vem ele com aquele sorriso Maravilhoso para mim Como eu não vou parar Para o Renato Aí minha corrida Meu tempo Foi tudo para o espaço Eu tive que deixar para o próximo final de semana E hoje que ele está sabendo disso Ele como fisioterapeuta Vai ficar com a consciência pesada Porque ele fez isso Mas o Renato E assim A gente tem uma amizade bacana É uma pessoa Quando a gente se encontra A gente não precisa falar nada A gente só sorri E se abraça E há uma identificação muito grande É muito prazeroso Até a última vez Que nós encontramos Fora do movimento De pessoas com deficiência Foi no shopping Eu estava lá E o Renato passou Com a mãe E aí me viu E parou lá Para a gente trocar uma ideia Então esses momentos São muito bons Agora eu estou preocupado com ele Porque o Renato Ele é o único Que não tem o Tony Então ele está Se sentindo excluído da família Porque todo mundo nessa família É o Tony Mas assim Ainda bem que sobrou para ele O de Paula Então aí eu acho que Ele fazendo uma terapia Com o de Paula Ele vai conseguir se recuperar Gente Mas nós estamos aqui por quê? Porque hoje é o dia mundial Das doenças raras Esse dia foi instituído A primeira vez Por uma organização europeia De doenças raras E foi no ano de 2008 Foi instituído esse dia Com o objetivo De conscientizar Políticos A sociedade civil Os operadores do direito Para a importância dessa causa Para ter um olhar Para essa causa 2008 O Brasil Reconheceu essa data E passou a comemorar A partir do ano 2018 Oficialmente Através de uma lei federal Que é a 13.693 Então Dez anos depois Que o tema já era instituído Na Europa Chega no Brasil E uma pessoa com doença rara Todo mundo sabe É aquele grupo De 65 pessoas Dentro de um grupo De 100 mil pessoas Ou uma pessoa Mais ou menos Em cada grupo De 2 mil pessoas Com essa doença Com uma doença De determinada doença Consideram uma doença rara Hoje A gente não tem uma estatística Mas estima-se Que no Brasil Nós tenhamos Em torno de 6 mil A 8 mil pessoas Com doenças raras Com tipos De doenças raras Diferentes Com tipos de doenças raras Tipos de doenças 8 mil Tipos de doenças raras No Brasil Então assim Essa sessão É importantíssima Viu deputado E eu gostei muito Da sua fala De colocar o gabinete Voltado para essa pauta Porque assim Eu hoje Estou como diretor Da pessoa com deficiência Na OAB Do Rio de Janeiro Que é uma pauta Também importantíssima E tal Mas dentro desse segmento Que as doenças raras Também compõem conosco Porque a maioria Das doenças raras Acabam levando as pessoas A uma deficiência Ter uma deficiência Qualquer Ou física Ou outro tipo de deficiência Mas é um segmento Que precisa de uma atenção Diferenciada Do segmento De pessoas com deficiência E se as pessoas com deficiência Já são excluídas São invisíveis As pessoas com doença rara Não existem A sociedade Não enxerga Esse segmento Ele é Completamente Abandonado E esquecido Eu falo isso até com emoção Porque assim É triste a gente saber isso Que um país tão grande Com tantas riquezas Com o Brasil Com tanta Com tanto Um futuro tão promissor A gente seja Tão omisso Nessas questões De pessoas Com tanta fragilidade social Que a deficiência E a doença rara Carreta Porque são pessoas Que vão ter mais dificuldade De trabalhar De ganhar sua vida De estudar De pegar um transporte São muitos obstáculos São muitas barreiras Então quando nós vemos Uma sessão como essa Para abrir um espaço Para esse reconhecimento Para essa visibilidade Desse segmento Alimenta a nossa esperança De que um futuro promissor E melhor Esteja à frente Já esteja Esteja ao alcance Das vistas E é com essa alegria E com essa esperança Que eu cumprimento O senhor E o deputado E desejo Que realmente E coloco também A diretoria Da pessoa com deficiência Da OAB À disposição Do gabinete E da comissão Da pessoa com deficiência Aqui dessa casa Para a gente Somar forças E poder fazer Um trabalho Que eu tenho certeza E com a presença Do Renato E de tantos outros A gente vai conseguir Para essa bandeira Das pessoas com doença rara É isso Boa noite para todos Muito obrigado Obrigado Geraldo Nogueira Por suas palavras Queremos registrar A presença De Luiz Marinho Do programa Voz do PCD Que é transmitido Pela rádio Metropolitana 1090 AM Obrigado Luiz Pela presença Celestina Assistente social E representante Dos sobreviventes De síndrome Pós-pólio Aplausos Por favor Com a palavra Doutor Renato De Paula Vice-presidente De esporte Para saúde E PCD Da Secretaria Estadual De esporte E lazer Boa noite Boa noite A todos Minha autodescrição Eu sou um homem Negro Muito bonito Uso óculos Estou de terno Preto Camisa branca Uma gravata Marrom Estou sentado No plenário Da Lerge Com muita honra Pareado Obrigado por uma sociedade Somos sócios aqui Numa legião De generosidade Ao meu lado Esquerdo Fred Tem uma história Familiar Com a irmã Com o humano E as pessoas Com deficiência As pessoas Com doença Rara Não esquecem De quem Dá as mãos Obrigado Pela sua família Pela sua luta Pareado também Pela doutora Sandra Mota Martins Que muito Me emociona Porque o meu Primeiro estágio De fisioterapia Foi na FR E Tive muito Puxão de orelha Da professora Ivone Mando um beijo Para ela E aprendi muito Lá em Niterói Atravessava a ponte Sem dinheiro De passagem Papai gritando Que faculdade Cara é essa Mas valeu a pena Né velho Obrigado doutora Pela sua presença Meu grande amigo Geraldo Nogueira Um homem de luta Um homem sério De um respeito enorme Dentro e fora da causa Que conseguiu Eu sei que com a sua luta Geraldo Transformar a comissão De pessoa com deficiência Em diretoria Na OAB Isso mostra O respaldo Que você tem Pela sociedade Meu querido Willen Meu irmão Meu presidente Do Crefito Um homem Com uma agenda Apertadíssima Hoje temos Mais de 300 fisioterapeutas Aprendendo no Crefito Ele deixou de estar lá Para estar aqui Nos prestigiando Mas é um homem Amigo Ele fala Renato Aqui é um empurrando o outro E quando o primeiro chegar Puxa o outro para cima Esse é o nosso lema Na fisioterapia Na terapia ocupacional Obrigado por você representar Vini Essa Essa legião De Generosidade Não por último Mas Muito me honra Estar ladeado Pelo O meu Chefe direto Rafael Pisciani É uma das pessoas Geraldo Que eu entendo A sua saudade A gente só lembra Do que nos afeta Papai fala dele Como se ele fosse Um amigo De longuíssima data Pelo seu carinho Pela sua generosidade Por ser Simples e transparente Rafael É assim que eu tenho Aprendido a trabalhar com você É assim que Eu tenho Experimentado A minha primeira oportunidade Na vida pública E Deus Quis que a gente Trabalhasse junto Muito obrigado Por a sua presença E por fim Agradecer O meu pai Esse homem Tão generoso Quando eu digo Que nós estamos Em sociedade Nós fizemos Um acordo A pessoa com deficiência Vai crescer E quem vai cuidar dela Nós Somos sócios A pessoa com doença rara Tem pressa Quem vai agilizar O atendimento Nós Somos sócios Isso é uma sociedade Hoje A Fátima A Clarinha E o Fábio Serão os homenageados De hoje Mas poderia ser A minha Querida Andréia Que Nós trouxemos Para Cantar E eu vou deixar Claro aqui O táxi Da casa dela Tem que ser um táxi Adaptado E pela urgência Nós tivemos Que pagar 900 reais Para ela se locomover De ida e volta Isso é um absurdo Isso é um desrespeito Para uma pessoa Se locomover Tem que gastar Quase um salário Mínimo E eu quero E eu quero aqui Ladeado Por políticos Deixar essa queixa Pública A Secretaria de Transporte O direito De ir e vir É constitucional Para todos Inclusive Para as pessoas Com deficiência Hoje Eu estou aqui Tentando falar De outro prisma Que Nós vamos Lutar Para A casa Não ser deficiente Para a rua Não ser deficiente Para a escola Não ser deficiente Para a Secretaria De Esporte Não ser deficiente Para essa casa Do povo Alerje Não ser deficiente A deficiência Está na sociedade Que não consegue Enxergar Que temos Características Padrões Únicas De cada um De cada indivíduo E a sociedade Que faz barreira Social Ou arquitetônica Para essas Diferenças É ela Que tem que mudar Nunca a pessoa Com deficiência Então Eu trago Uma história Que começou Com o mandato Do meu irmão Ottoni de Paula Que eu não tenho O Ottoni Mas tenho a genética De luta Do meu mano E lá atrás O meu irmão Criou a semana rara Não existia Lembra a clarinha Da nossa comissão Se reunindo lá Na Câmara dos Vereadores Então hoje Essa semana A prefeitura Se prepara Para facilitar As comemorações A semana rara Porque há Uma lei Para isso Ele criou Um projeto de lei Para identificar Os raros Com uma carteira Nacional Lá em Brasília Ele doou Uma emenda Parlamentar Para criar O primeiro Setor hospitalar Para doentes Raros Adultos Os raros Crescem E não há no Rio de Janeiro Nenhum Antes desse Espaço Na UFRJ Não havia nenhum espaço Que cuidava Dos raros adultos Eles precisavam Receber Por exemplo Infusão Do medicamento E não tinham De sentar Porque os centros Raros Eram preparados Para as crianças A nossa sociedade Tem que se preparar Para receber Os raros adultos E Por fim Criou A possibilidade De levar Para toda a região Dos lagos O lazer Que nós tanto Preconizamos Lá na Secretaria de Esporte Que é o banho de mar Que é o vôlei sentado Para as pessoas Com deficiência Em toda a região Dos lagos Também como emenda Parlamentar O Fred Meu pai Rafael Pisciani E eu Somos empregados De vocês Somos Hoje Funcionários De vocês Não trate o político Ou funcionário Público Como alguém Que está Fazendo algum favor Não Nós pleiteamos Estar aqui Para trabalhar Para vocês E não há nada Que perturbe mais A agenda De um político Do que uma pessoa Chata Seja chato Porque a doença Rara Tem Pressa Obrigado Com a palavra Rafael Pisciani Secretário Estadual De Esporte E Lazer Boa noite A todos Boa noite Quero Também Me Autodescrever Sou um Homem branco De cabelos pretos Barba Atualmente De barba Falhada Copiando A estética Do nosso deputado Fred Pacheco Visto um terno Preto Camisa branca Gravata Marrom Estou aqui copiando Já o doutor Renato Dizer que é sempre Um prazer Um privilégio Poder retornar A essa casa De leis Casa Na qual Eu pude crescer Acompanhando a trajetória De vida e política Do meu pai Tive a oportunidade De aos 24 anos Exercer meu primeiro mandato E de certo modo Conhecendo Um pouco mais De cada segmento Podendo Entender A importância De cada coisa Por isso Quero louvar A iniciativa Do nosso deputado Ottonio de Paula Pai De logo no início No primeiro mês Do seu mandato Fazer questão De registrar A força E a dedicação Que ele dedicará Que ele empregará Com a sua equipe Ao olhar Para a pessoa Com deficiência Em especial Os de doenças raras Dizer da alegria De ver ao seu lado Deputado Ottonio Um nobre deputado Que chega a essa casa Para exercer um primeiro mandato Mas certamente Com muita expectativa De todos nós Pela trajetória E eu tive a oportunidade De acompanhar Vivenciar E foi de fato Algo que me engrandece Muito Os mandatos Do nosso Sempre deputado Márcio Pacheco Um homem Que dedicou A sua trajetória Política Muito especialmente A pessoa com deficiência Fez dessa casa Um campo de conquistas A esse público E não Por acaso Teve O reconhecimento Dos seus colegas Para hoje Estar na função De apoio A fiscalização E todo o controle Da utilização Dos nossos recursos públicos Então Peço que o senhor leve Vossa excelência leve Um abraço Ao meu amigo Márcio Pacheco Parabenize Pela trajetória Quero saudar Todos que compõem a mesa Na figura Desse especial amigo Recente amigo Porém alguém Que em pouco tempo Nós Identificamos características E desejos Muito similares Em realizar Pelo próximo Eu me lembro O primeiro dia Que procurei O deputado Ottonio de Paula Para me aconselhar Para compartilhar Os desafios Que o nosso partido Teria Junto ao governador Cláudio Castro E ele me fez Uma visita Super carinhosa Fred Junto com a dona Fátima Quem eu também Quero saudar Saudando todas as mulheres Hoje aqui presentes E conversando um pouco E pedindo a ajuda dele Eu tive a surpresa De conhecer o currículo Do doutor Renato Que até então Pagava um preço E eu falo isso Fred Você também já deve ter Vivenciado Essa situação De ser Sempre apresentado Com uma referência De parentesco E poucas vezes Com a referência A sua trajetória própria E hoje Sem nenhum demérito Ao nosso grande Deputado Federal Ottonio de Paula Sem nenhum demérito Ao nosso nobre Deputado Estadual Ottonio de Paula Pai Eu diria que Começo a apresentar Os parlamentares Como parentes Do doutor Renato Invertendo Um pouco A lógica Do reconhecimento A dedicação Que o doutor Renato Possui Da equipe Que o ladeia Consciente Da missão Árdua Que é Destacar E implementar Políticas Doutor Willem Doutor Geraldo Doutora Sandra Voltadas Para esse público E nós Vemos Todos os dias O quanto A realidade Dificulta E impõe Novos obstáculos Não só As pessoas Com deficiência Mas também As famílias As instituições Que prestam Esse serviço Eu quero Fazendo justiça A um pouco Do conhecimento Que eu possuo E de fato Eu digo ao doutor Renato Doutor Renato Eu espero Só não aprender O dia que eu morrer Todos os dias Que eu viver Eu espero Aprender alguma coisa E esse pouco Que eu pude aprender Até aqui Até a minha chegada E retorno Ao governo do estado Eu devo muito A Maria Clara Que foi sempre Alguém Disposta E disponível E que se esforçou Para trazer ao poder público Um pouco mais De conhecimento Assim como Deputado Ottoni O doutor Renato Tem feito conosco Não só no âmbito Da secretaria de estado De esporte Mas de todo O governo do estado Hoje Hoje Se a gente tem Um governo Um governo Inclusivo Se a gente tem Um governo Consciente Da importância E relevância Dessas medidas Deve-se muito Pela atuação Que o doutor Renato Vem tendo E ele tem feito isso De modo Que deixa Todos nós Muito confortáveis Aqueles que Ora estão sujeitos A sofrerem Com o preconceito E aqueles Doutora Sandra Que muitas das vezes Se inibem No convívio Com a pessoa Com deficiência Pelo temor De não saber Como se portar Como se comunicar Como de fato Enxergar Aquela deficiência Então o doutor Renato Tem nos dado Diariamente Ensinamentos De que não basta Ter um Prédio público Acessível Não basta Um evento Ser inclusivo Nós temos Que fazer A sociedade Ser inclusiva Nós temos Que fazer Todos os espaços Serem acessíveis Nós temos Que fazer Com que todos Os eventos Sejam voltados Para toda A população Indiscriminadamente E tem sido Um privilégio Utilizar O esporte Ao lado De alguém Com tão Boa formação Com um espírito Humano Tão diferenciado Um instrumento De Deus Para que o bem Chegue ao próximo E utilizamos O esporte Porque o esporte Tem esse poder Eu prometo Que não vou me alongar Porque sei que a dona Fátima Tem o jogo do Flamengo Daqui a pouco Então não quero Aqui Ser vaiado Por atrasar Os flamenguistas Né Fred Mas eu preciso Fazer esse registro Nós temos Tratado a responsabilidade De conduzir A pasta do esporte Para que seja De fato O principal Instrumento De atenção E inclusão Para que o poder Público Se mobilize Em torno De ações Concretas E muitas delas Já começaram O doutor Renato Fez Há poucos dias atrás Uma visita A EMOP Para desenvolver O projeto Do que será O primeiro Equipamento Público 100% Voltado Para os esportes Adaptados E para a Reabilitação De pessoas Com deficiência E ele me ligou Deputado Me fazendo Uma consulta Assim Secretário Eu estou com uma ideia Um pouco ousada Eu falei Nem quero ouvir Já estou de acordo O que eu preciso fazer Qual é a ordem Me utilize Para me somar Porque eu tenho certeza Que será bem-vinda Quero Ao finalizar E saudar Os homenageados Doutor Fábio A Clarinha A Fátima Que mais uma vez Eu também tenho O prazer De reencontrar Mas Parabenizar Principalmente Os nossos Dois parlamentares Que propõem Essa iniciativa Porque Todas as ações Que nós tivermos Que contar Com o apoio Da LERJ E nem sempre É um caminho fácil Falo porque Já estive na posição De parlamentar Aderir A posição Que o executivo Propõe Eu não tenho dúvida Que nós encontraremos Não só Apoiadores Que abraçarão As ideias Que a nossa Pasta do esporte Renato Trará para a pessoa Com deficiência Mas que serão Parceiros Em cobrar Que a sociedade Se mobilize mais E é esse O recado Que eu gostaria De registrar Colocando toda A estrutura Marcão Da nossa secretaria A disposição Não só Dos esportistas Mas principalmente Daqueles que entendem Que o esporte Ele alcança E ele É um grande instrumento Para toda a sociedade E que da nossa gestão Não haverá distinção Nós seremos inclusivos O tempo todo Em todas as medidas Porque esse é o caminho Único Para que a gente Forme uma sociedade Mais respeitosa Mais inclusiva E melhor Para se viver Para todos Parabéns Ao deputado Otonio de Paula Pai Parabéns Ao deputado Fred Pacheco E parabéns Principalmente A esse irmão Que a vida Me permitiu Encontrar E dividir Essa batuta Que é o Doutor Renato De Paula Que eu tenho dito Que o Otonio de Paula Tem que ser incorporado A esse nome Tamanho força Dessa família Eu vejo ali Teu sobrinho Que é a cara Do pai E aí Fico pensando Que bom Que Deus E estamos aqui Num conjunto De famílias Que se dedicaram Fred Que tem um irmão Com tantos anos Deputado Otonio Que foi vereador Na década de 80 E volta A vida pública Pelo compromisso Que a família tem E eu tenho certeza E aí Pode ser Que o doutor Willem não concorde Tanto comigo Porque será uma baixa Para o crefito Mas que muito em breve Nós teremos Mais um membro Dessa família Ocupando um espaço Legislativo Ocupando um espaço Público de mais prestígio Porque a política Também precisa Assim como o crefito De homens e pessoas Como o doutor Renato Viva Todos que estão aqui Viva Aqueles que entendem Que um mundo inclusivo É um mundo melhor Muito obrigado Com a palavra Meu colega Deputado Fred Pacheco Presidente da comissão BCDs Boa noite Boa noite a todos Boa noite a todas Vou me autodescrever Eu não sou cabeludo Como os meus amigos Aqui da mesa Não é Eu não tenho cabelos Não tenho Mas eu tenho uma barba Singelamente branca Que mostra um pouquinho Da minha experiência Digamos assim Eu uso óculos preto Eu tenho Com terno preto Uma gravata azul Uma camisa azul clara E Bom Eu me acho bonito também Assim como meu amigo Renato Que está aqui Ao meu lado Que eu já gostaria de cumprimentar O doutor Renato Que tem feito um trabalho brilhante Também na Secretaria Estadual de Esporte e Lazer Gostaria também de cumprimentar Meu querido amigo Secretário Estadual de Esporte e Lazer Rafael Pisciani Que tem uma história incrível Na política Na família E que nos mostra Como Como é possível Fazer diferença Trabalhando em prol Da população Fluminense Queria cumprimentar A doutora Sandra Mota Muito obrigado pela presença Doutora Sandra Meu amigo Meu amigo Doutor Geraldo Nogueira Também Que Me deu a chance De compartilhar E vai me dar Com toda certeza A chance De compartilhar Projetos Ideias E não há dúvida nenhuma Que juntos Vamos fazer de fato Diferença Nesta casa Cumprimentar Doutor William Raio É isso? Nem eu falei direito agora É William 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 Presidente do Crefito E o meu amigo Colega Excelentíssimo Nobre deputado estadual O Tony de Paula Pai Que teve esta Incrível iniciativa De trazer a esta A este momento Algo que Nós de fato Precisamos colocar Luz Porque Vejam Eu Hoje tenho uma 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 nobre Mas importantíssima Missão Presidir A comissão Da pessoa com deficiência Desta casa Que já foi presidida Pelo meu irmão Márcio Pacheco Como disse Meu querido amigo Rafael Ele foi Deputado estadual Por três mandatos Nesta casa E presidiu Com muita Mas com muita Eficácia Com muita Energia Esta comissão Da pessoa com deficiência E foi E aí eu digo É meu primeiro mandato Eu vim da iniciativa Privada Rafael Eu Fui treinado Na iniciativa Privada A entregar Ter metas Objetivos Resultados Me formei em direito Depois Trabalhei na área De projetos Enfim E durante O meu caminho Como gestor Eu precisava Entender O que que era Excelência E era Essas são palavras Que estavam muito Voltadas Para o meu vocabulário Excelência Resultado Objetivo E de repente Hoje Me vejo Como um servidor Público Depois de tantos Anos Como Como Profissional Na área Da gestão Privada Me sentindo Obrigado A entregar E entregar O que? Excelência Para as pessoas Que precisam Muito bem Aí vocês podem Me dizer assim Agora Mas Fred Como que nós Vamos fazer isso Especialmente Para aqueles Que hoje Não são Raros Como As doenças Que nós Vejam só Que interessante Nós estamos hoje Homenageando pessoas Que tem doenças raras E o que é raro Se não algo Que tem o seu valor Diferenciado Não é isso? Se eu encontro O ouro Num local Perdido Ele é raro Então eu digo Que a doença Ela é rara Porque de fato Ela precisa ter Um cuidado especial Não é isso? Isso não acontece Hoje Como bem disse o Geraldo Nós hoje vivemos Em um mundo Que olha Para as pessoas Com doenças raras Como invisíveis É um paradoxo É uma contradição Ora Se eu tenho pessoas Com doenças raras Eu devia tratar Estas pessoas Com raridade De maneira A observar Que ali Eu preciso De raridade Olhar para aquilo Como algo Muito precioso Mas não com capacitismo Não com pena Porque não é disso Que nós estamos falando Não é isso Que nós precisamos As pessoas Que estão aqui hoje As pessoas Com doenças raras Elas não querem pena Elas querem dignidade Elas querem ter um espaço Para serem atendidas Como pessoas Simples assim O secretário Rafael Falou isso de maneira Muito clara Nós hoje temos Aliás O secretário E o Renato Falou isso de maneira Muito clara Hoje nós temos Um mundo deficiente Nós temos Uma rua deficiente Nós temos Um equipamento De esportes Que não está adaptado Para que a pessoa Com deficiência Possa jogar Possa Se divertir Possa competir Com dignidade É isso que nós Não temos hoje E nós então Quando assumir A presidência Da comissão Da pessoa com deficiência Eu digo para vocês Eu pedi Para presidir Esta comissão Porque eu queria Além de continuar O legado E de pegar O legado do Márcio Eu queria trazer A visão Que tinha E que tenho Do mundo privado Da excelência Quebrar este paradigma De que o serviço público É ruim Porque nós escutamos isso A vida inteira E eu tenho certeza Que vocês que nos acompanham Aqui também Na TV Alerja Já ouviram isso Porque é público É ruim Quem aqui já não ouviu isso E nós precisamos Quebrar este paradigma Nós temos que enxergar O equipamento público Com a excelência Que nós temos O equipamento privado Por que não? Então a minha missão Como presidente Da comissão Da pessoa com deficiência É fazer exatamente isso Nós não Talvez nós não consigamos Entregar tudo Que queremos Eu acho Eu acho que seria Ousado Ah, mas Nós vamos elevar A barra O sarrafo Sabe como é que é? No esporte se diz isso, né? Nós vamos subir o sarrafo Por quê? Porque a gente não pode Ficar mais Querendo passar na média Porque média Nos lembra Infelizmente Mediocridade E as pessoas hoje Estão acostumadas A passar na média E nós não podemos Mais tratar Questões PCDs Da média para baixo Nós temos que buscar A excelência O mais alto nível De excelência Para que as pessoas Possam ser de fato Atendidas com A total dignidade Que a pessoa Merece Qualquer pessoa Qualquer pessoa Por isso saúdo Mais uma vez A iniciativa hoje Do deputado Amigo e colega Que tenho muita estima E que faz parte comigo Da comissão Da pessoa com deficiência E nós vamos Por isso lutar juntos Para que isto aconteça E dizer Esta casa Está absolutamente Aberta Para que as demandas Sejam atendidas Com prioridade Nós não vamos mais Ficar marginalizados A margem Não Chega de capacitismo Chega de pena Chega disso Nós precisamos Ter protagonismo Nesta casa Para falar Das questões Que envolvem Pessoa com deficiência E doenças raras E é isso Que nós vamos fazer É isso Que nós vamos Vamos não Já estamos fazendo Neste nosso mandato Então eu queria mais uma vez Agradecer a presença De todos vocês Saudar também Os homenageados Doutor Fábio A Fátima Maria Clara Também Muito obrigado Pela presença Eu queria Saudar também Especialmente As mulheres Que estão aqui hoje Na pessoa da minha irmã Que está aqui Bianca Pacheco Que também Uma autoridade No assunto Que nos ajuda Foi subsecretária De cuidados especiais Pedagoga E que entende muito Da causa PCD E tem nos ajudado Dando absolutamente Todo o suporte E conselhos E assim Nos ajuda A fazer com que A família Pacheco Cada vez mais Possa doar a vida Por esta causa Que mais uma vez Precisa ser Rara E cara Porque nós Não podemos mais Fechar os olhos E deixar Que as coisas Fiquem à margem Por isso Contem conosco Contem com esta casa Contem com a Comissão da pessoa Com deficiência Para que ela seja De fato Um instrumento Prático Não só de palavras Eu vim Do mercado privado O mercado privado Tem que entregar Tem que ter entrega Tem que ter objetivo Tem que ter meta Tem que ter resultado Porque se não for assim Fica só na fala Então contem conosco Para que nós possamos De fato fazer Desta casa Desta comissão E desta história Uma história De entrega De objetivo De excelência Contem conosco Muito obrigado Nós vamos solicitar O deputado Fred Pacheco Que assuma A presidência Aqui Enquanto nós vamos Com muita honra Descer Para homenagear As pessoas Que merecem Homenagem Nesta Sessão Solene Obrigado A entrega Da moção De aplausos Para a senhora Maria Clara Mikovski Pinto Para receber a moção Muito nos honra Eu tive o privilégio Dias atrás Conhecer Maria Clara Nos sensibilizou muito E você é merecedora Maria Aqui Vira Vira de frente Isso Pilota Com a palavra A senhora Maria Clara Bom Em primeiro lugar Eu quero agradecer a Deus Por estar aqui hoje Recebendo Essa homenagem Agradecer ao deputado Tony Agradecer ao meu amigo Renato de Paula Aos meus amigos Parentes Estão todos aqui Muita gente me prestigiando Hoje Nesse momento A gente percebe Quanta gente é amada Né? E dizer o seguinte Eu sou uma pessoa Improvável Provavelmente Hoje eu não estaria aqui Meu prognóstico Era muito ruim Com Uma previsão de vida Só até a adolescência Mas Certa vez Ouvindo E lendo Algo que O apóstolo Paulo Escreveu E isso impactou Muito a minha vida Quando Ele pediu a Deus Que tirasse Um espinho da carne Que ele tinha E eu não vou romantizar Ter doença rara E muito menos Ter uma deficiência Não é fácil Ser uma criança Com deficiência Um adolescente Com deficiência Um adulto Com deficiência Uma quase terceira idade Com deficiência Como a nossa amiga Ali disse Que ela vai fazer 70 anos E vou fazer 60 Para quem não chegaria A adolescência E O apóstolo Paulo Ouviu de Deus o seguinte A minha graça Te basta O meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza E eu sou Essa pessoa Fraca Frágil Incapaz Que Deus tem Aperfeiçoado O poder dele Através da minha vida Não uma vida Para mim Atenas Não uma luta Pelas minhas necessidades Mas uma luta Pela necessidade De um coletivo Comecei com a distrofia muscular E hoje Junto com os amigos Como o Faschmann Tento levar Essa luta De todas as pessoas Com doenças raras Ou algum tipo De deficiência E o meu Mais profundo Agradecimento A vocês aqui Por estarem Trazendo Esse assunto A pauta Por estarem Trazendo Esse assunto A discussão E hoje Eu aprendi Mais uma coisa Como disse A gente aprende A vida inteira Que a gente precisa ser chata Com o político Eu já sou chata Quem me conhece de perto Sabe Que quando eu se junco Com uma coisa A minha amiga Rosana Ali está falando de montão Quando eu se junco Com uma coisa Eu vou até o fim Então Prepare-se Vocês acabaram De descobrir uma chatona Obrigada Obrigado Maria Clara Emocionante Gostaria de convidar Nesse momento A senhora Maria de Fátima Bem em casa Para ser alvo Das nossas Da homenagem Desta casa E do gabinete Do deputado Ottoni de Paula Com a palavra Maria de Fátima Eu gosto das Fátimas Eu já percebi Sua esposa também faz Então Boa noite A todos E a todas É um prazer Muito grande Estar aqui Não tenho doença rara Eu tenho dois filhos Que tem a doença rara Eles tem osteogênese imperfeita Que é uma doença Caracterizada Pela fragilidade óssea Então Eles podem ter Até dezenas De fraturas Então É uma honra Estar aqui Poder estar falando Não só Pelos filhos Com osteogênese Mas pela comunidade Das pessoas Com doenças raras Nós aqui No Rio de Janeiro Representamos 38 associações De pessoas Que tem algum tipo De doenças raras Então É um dia Fundamental E muito importante É um prazer Muito grande Estar podendo aqui Falar em nome de todos Então Eu agradeço A vocês Daqui da mesa É um prazer Estar aqui E todos também Que estão aqui Nos prestigiando Porque é muito bom Ter vocês aqui Com a gente E poder estar falando Num dia tão importante Como esse Falar de doenças raras Há muito tempo Há muito tempo atrás Quando eu vinha Para um hospital A falar Com meus filhos Quebrados Ninguém queria botar a mão Ninguém queria Tomar conta Os médicos Tinham medo De chegar perto Não conhecia Porque eles faziam Fraturas espontâneas Era uma maior dificuldade E agora Alguns médicos A grande maioria Já conhece Já não é tão desconhecida Então poder estar falando De doença rara Ao ouvir Que existe Essa doença A gente poder estar Partilhando Esse momento É fundamental Isso Não tem assim Tem preço Vocês Foram assim Excelentes Tiveram uma oportunidade Uma ideia Assim fantástica De estar Falando sobre As raridades Então é assim Muito obrigada Muito obrigada Em nome de todos Quero convidar aqui O doutor Fábio de Almeida Bolagnani Bolagnani Para receber A homenagem Aplausos Fábio Você é merecedor Dessa honra Outorgada Por esta casa Pelo nosso gabinete E Claro Também honra Muito Esta casa A sua presença E essa homenagem Com a palavra Fábio Boa noite a todos Agradecer Que Foi até de surpresa Mas assim A gente tem uma história De 36 anos Trabalhando com Estrofia muscular Foi uma grande surpresa Através da homeopatia Termos conseguido Alguns resultados Assim Que Foram impressionantes Na época Eu até Como médico Importante que vocês saibam A gente consegue Trabalhar com Doenças Difíceis A partir do momento Que nós nos colocamos No lugar da pessoa Até das familiares Isso é muito importante Que você consegue Enxergar Outra ótica Quando é dito A pessoa Que está nessa situação Que não há o que fazer Que é o que se escuta Com muita frequência Nós entendemos Que não há limite O limite É o nosso desconhecimento E a partir Dessa luta Nós através Da homeopatia Conseguimos Diminuir O ritmo Da evolução De muitas Dessas doenças Que são degenerativas Foi uma surpresa Muito grata E hoje eu chefio Aqui O serviço De homeopatia Da Santa Casa E um dos Passos Foi reservado Às pessoas Das doenças raras Para ter lá Um local Dentro Do nosso Serviço E fomos visitados De surpresa É uma honra Enorme Ver uma pessoa Dedicada Isso foi para mim Uma grande surpresa Eu nunca vi Geralmente se corre Atrás de um Político Eu vi uma pessoa Vim de braços abertos E nós nos dedicamos Sim Não corremos Da luta Hoje nós estamos Para mais de 9 mil Pessoas em tratamento E O grande Impacto atual Através do autismo Estamos com mais de 3 mil Crianças com autismo Em tratamento Com homeopatia Às vezes associado Com a homeopatia E com resultados Muito impressionantes Através de fatores Neurobiológicos Então temos até Publicações Já a nível científico E o nosso trabalho Em cima da distrofia muscular Que ajudamos a montar A associação Carioca De distrofia muscular Onde eles comandam E nós profissionais Somos Digamos Consultados Em situações Específicas E estamos Abertos A todos Que quiserem conhecer Estamos refazendo A Santa Casa E eu espero Contar com o apoio Para que nós possamos Realmente desenvolver E o nosso objetivo Maior seria Agora Até informar A todos Que um grande problema Que nós vemos Nas pessoas Com necessidades Especiais É o cuidador Então nós estamos Querendo fazer cursos Para formar cuidadores E isso seria Muito importante São pessoas Que poderiam lidar Com um pouco mais De conhecimento Dentro das deficiências É um dos nossos focos Espero contar Com o seu apoio Aplausos Obrigado 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 Enquanto a cantora Se posiciona Para cantar Uma canção Para o término Da nossa solenidade Nós queremos Oferecer Aos componentes Da mesa Esse girassol Que está sobre a mesa Isso pode ser mostrado O girassol Aplaudo O girassol Segundo os estudiosos Ele se alimenta Do sol E quando não tem sol Um vira para o outro E se alimenta Da energia Um do outro Então É a nossa homenagem A vocês que participaram Hoje Desta mesa E valorizando Em muito Essa nossa sessão solene Muito obrigado Vamos ouvir A música rosa De Pixinguinha Ouçamos Espero que Oi Não Rosa Não Eu fiz uma modificação Eu peço perdão Fiz uma modificação Na Canção do encerramento Ontem Nós Tivemos Um insight Uma Inspiração Então Eu vou trazer aqui Eu tomei a liberdade Tá De Trazer Através da música Tudo o que nós Estamos lutando Tudo o que nós Desvivemos E tudo pelo que nós Acreditamos Parabéns Maria Clara Me sinto honrada De ser sua amiga Parabéns Doutor Fábio Por Oferição Homeopatia Para as doenças raras Eu vou trazer Para vocês A nossa inspiração De ontem Parabéns 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 Bá, 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 bá. Bá, 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 bá. Bá, 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 bá. É intimidade Com vontade de cantar Caia a tarde feita um viaduto E o bebado trechando Me lembrou Carlitos A lua Tal qual a dona de um bordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel Mar que nuvens Lá no mar tá borrondo o céu Quem canta comigo? Chupavam manchas torturadas Que sufoco louco Um bebado com chapéu coro Fazia em reverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão Do Enfim Com tanta gente que partiu No rabo de foguetes Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram marias e clarines No solo do Brasil Mas sei Oh, mas sei Que numa dor assim por gente Não há de ser inutilmente A esperança Doça Da corda bomba de sombrinha E em cada paixão E em cada paixão Dessa linha Pode se machucar Ah, já A esperança equilibrista Sabe que o show De todo artista Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Bravo Obrigado 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 Senhor Andréia Soares Ferreira Senhor Jorge Do violão Que nos trouxe Essa bela canção Obrigada Finalizando Gostaria de agradecer A presença de todos E reinterar O nosso respeito E admiração Aos homenageados De hoje Mas ainda Aos participantes Dessa solenidade Obrigado Mesa Também Não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse, ao pessoal do nosso gabinete, nosso agradecimento, à TV Alerj, cerimonial, segurança, departamento médico, departamento de som, comunicação social, assessores. Tenham todos uma boa noite e eu peço a salva de palmas. Declaro encerrado esta sessão.